Música Há um vermelho para o seu ódio E um amarelo quando os erros ficam óbvios Há um azul nas circunstâncias E um marrom no gosto que sobra As horas sem esperança ficam roxas Mas minha filha apaga tudo com seu cor de rosa Os cavaleiros atropelam Verdes, graves, surdos Mas sempre há um lençol branco Sobre o fim do dia, sobretudo Sobretudo, amar é uma piscina O amor é uma luz de prata Somos frágeis como cordões de ouro Música 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 Música